Um homem foi encontrado morto dentro de casa no bairro Vila Parque Bitoluna, aqui em Governador Valadares. O nosso repórter Ivan Duarte, ele foi pro local e tá com as informações aí. Não sei o que você já tem de informação inicial, Ivan. Boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. A reportagem da TV Leste chegou há pouco aqui no local. É na Avenida Caparaó. Vocês podem ver ali a Polícia Militar ao fundo. Avenida Caparaó que fica aqui no bairro Vila Parque Bitoluna. ... aqui neste caldo, dentro daquela casa ali embaixo. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista José Luiz Ramos mostrar, pois o corpo do homem está lá dentro. Segundo a Polícia Militar, esta vítima tem em torno de 62 anos e mora aqui no bairro Vila Parque Bitoluna há algum tempo. Um militar ainda relatou aqui pra mim, Nico, que o homem é conhecido por fazer uso frequente de bebida alcoólica. De acordo com o que eu pude apurar aqui no local, é que também, Nico, o homem estava com um pano na cabeça e com as mãos amarradas para trás. Como eu já falei, o local é de muito difícil acesso. A gente está aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil. Eles vão conseguir informar com mais precisão se há sinais de violência no corpo deste homem, se foi, né, qual a causa da morte. Mas o que está constatado até o momento, afirmado pela Polícia Militar, é que o corpo está lá dentro, o homem está com um pano na cabeça, com as mãos amarradas e ele tem em torno de 62 anos de idade, Nico. E como eu já disse, é conhecido por fazer uso de bebidas alcoólicas. Foi um relato de um policial militar aqui pra mim no local. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral e tendo qualquer outra novidade, qualquer informação, a gente vai voltar a chamar. Eu e o José Luiz Ramos, nosso cinegrafista, estamos aqui no local e vamos também acompanhar tudo, aguardar a chegada da perícia da Polícia Civil, Nico. Obrigado, Ivan. Qualquer novidade chama a gente aqui, que chega alguma autoridade aí da Polícia Militar ou delegado, né, da Polícia Civil, algum inspetor, alguém da perícia, né, que possa falar sobre esse aparente crime, né. A gente não pode afirmar nada aqui. Quem vai afirmar é a perícia e o nosso repórter Ivan, juntamente com o José Luiz Ramos, estão de perto lá. É, por enquanto o Zé tá mostrando mato aí, né, Zé, mas a gente sabe que tem uma casa ali embaixo, como o Ivan descreveu, é um local de difícil acesso e, mesmo porque a nossa equipe não pode nem entrar, né, porque é uma cena de crime, então essa cena de crime normalmente ela é protegida, né, é identificada. Então a nossa equipe vai aguardar a chegada de alguém, alguma autoridade que possa falar sobre o caso.